Quando alguém decepcionar você, quando alguém abandonar você, não faça registros de mágoas. Gente, no ministério, isso não é exceção, é regra. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Nós não pastoreamos uma igreja perfeita. Nós não somos um pastor perfeito. Logo, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Se nós fizermos registros de mágoas, nós vamos perder a alegria, perder a paz, perder a saúde, perder o sono, perder o foco. Obrigado. 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 Obrigado.